Um lugar perfeito para a corrida! Andar na areia não é tão fácil assim! Ainda por cima, não há nenhuma estrada aqui! Oh! As máquinas de construção podem ajudar com isso! Nossa! Elas são tão fortes! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oba, a estrada ficará pronta logo. Nossa, o que é isso? Desentere-o, por favor. Uau, isso é um baú. Deve ser o baú do tesouro. Oh, moedas de ouro. A estrada está pronta. Legal. Oh, esqueci de pegar o tesouro. Obrigado, amigos, pela estrada e pelo tesouro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.